Dois bandidos armados entraram em um depósito de bebidas na cidade de Timor. E os dois levaram sabe o quanto? Sete mil reais em espécie. Sete mil reais em dinheiro. Estabelecimento. Você vai acompanhar agora na matéria de Pado Araújo aqui na Rede Meio Norte. Meio Norte. Deixa eu só merecer o favor dessa senhora. Ela encontra-se aqui no primeiro distrito policial na cidade de Timor. O nome da senhora, por favor. Daniela. De que? De Souza. Qual é a sua idade? 22 anos. O seu endereço exato? Avenida Tiúba. Outros detalhes do arrombamento. Foi arrombamento, foi o que? Foi assalto. Entraram em minha casa. Arrombaram, arrebentaram a porta. Não entraram, porque lá é um comércio. Aí me assaltaram, levaram sete mil reais. Cortando o que na senhora? Um revólver. Quantos indivíduos? Dois. E qual que era a fala deles? Pedindo dinheiro. Só queria o dinheiro. Você disse que sabia que lá tinha dinheiro. E era o dinheiro do dia que a senhora estava guardando? Isso mesmo. Quanto? Sete mil reais. Vai levar sete mil reais? Sete mil. E de cara limpa, assim? Só estava com um boné na cabeça. Você conhece os indivíduos? Não sei quem é. Você acha que eles são de bairros próximos? Eles sabiam que lá tinha dinheiro. Por que você tinha sete mil lá no carro? Oi? Por que você tinha esse dinheiro todo lá? Porque eu tinha apurado aí, não deu tempo guardar, acho que eles já sabiam e entraram lá. Tempo depositar, não? É, isso mesmo. A senhora vende o que lá? Bebidas. Vai um bar lá, uma sozinha? Um depósito de bebidas. A senhora estava sozinha? Sozinha. Não tem câmera de segurança, não? Não. Ainda não. Certo. E a polícia deu alguma dica aqui? Tem alguma ideia? A polícia pediu para a senhora ir atrás? Ou o que a polícia disse? Estão investigando para saber. procurando os suspeitos. Certo. Você acha que alguém deu a dica? Algum funcionário da senhora? Não, não sei. Não tenho certeza, não sei. Você atrapalha com o seu marido lá? Com quem? É, com o meu marido. E os funcionários. Então, a situação assim, qual é a reação? Qual foi a sua reação depois? Eu estou abalada, né? Porque perder sete mil reais assim, levarem. O maior dele deixou que foi sua vida, né? Isso mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, senhora. Viu? Boa sorte aí que a polícia possa se interessar pelo caso dela aqui. Com apoio técnico de Raimundo Pubeiro. Com imagens do cameraman Marcão. Edição de Dominique, Nick, 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 Nick. Para adorar hoje em cima do lance para a grandona, para a rede. Meio Norte. Tá aí, olha que absurdo, hein, gente? Pessoal, comerciantes, deixam... Um dinheiro desse, uma quantia elevada dessa no estabelecimento. Claro que é visado. Todo estabelecimento comercial é visado. Então, a gente aconselha o proprietário do estabelecimento que, quando fizer um apurado desse valor, uma quantia aproximada a essa, que guarde logo em um lugar seguro, em um local seguro, porque os bandidos estão aí visando o que você tem. É isso mesmo. Estão visando. Tomem cuidado. Essa senhora aí, principalmente senhoras, eles se aproveitam que é o sexo frágil, entre aspas, né? Porque hoje em dia as mulheres estão mais fortes que os homens. Mas eles se aproveitam da situação e chegam no estabelecimento, tocam terror, levam tudo. E quem perde é o cidadão.